Olá, turma boa! Eu sou Diogo Silva, professor de História, Atualidades, História de Prefeituras, Geopolítica, Humanas em geral. Em primeiro lugar, eu queria agradecê-los. Mais de 3 mil visualizações do último vídeo que eu gravei. Isso só estimula a gente aqui do Vencendo. Aliás, peço a vocês que vejam os vídeos, acessem o canal do Vencendo, dê um like, curtam, comentem. Isso ajuda muito o nosso trabalho do Vencendo Concursos. Então, eu queria agradecer muito os elogios aí, os comentários das pessoas. E quero dizer que isso não é por vaidade, não. Isso é para nos estimular, né? Para que a gente dê sangue, para que a gente não se sinta melhor que ninguém, mas que a gente trabalha mais que muita gente. Isso eu tenho certeza. O nosso trabalho aqui é diário, diário, diário. Horas a fio, produzindo o melhor material para vocês. Tá bom? Essa gravação é da segunda quinzena de janeiro. Vai do dia 15 ao dia 31 de janeiro, tá? Os principais fatos aí. Eu vou comentando ao longo dos fatos algumas coisas. Hoje é um dia terrível aqui para a cidade de São Paulo. Primeiro para aquela cratera que vai travar durante meses o trânsito na cidade. E também depois daquelas cenas chocantes do congolês espancado no Rio de Janeiro. Acho que choca qualquer um. Eu prometo no próximo vídeo, já em fevereiro, comentar esses dois fatos tão assustadores. Fora essas chuvas aí, já mataram mais de 53 pessoas, né? A gente comenta isso na primeira quinzena de fevereiro. Tem muita coisa para falar de janeiro. Vamos lá. Então tá aí. Slide, semana de 15 a 31 de janeiro. Primeiro episódio. Olha aí, gente. Confesso a vocês que tive que me dedicar e me debruçar a estudar um pouco sobre essa história que começou logo no início de janeiro no Cazaquistão. Daqui a pouco eu mostro no mapa. O que aconteceu no Cazaquistão nas últimas semanas? Tá lá a segunda pergunta. Já temos lá mais de 225 pessoas mortas, 12 mil presos, centenas de feridos e muitos mortos. Um país com pouca reputação de estabilidade foi abalado na semana passada por uma onda de violência que não era vista desde a sua independência em 91. Tudo começou no domingo 2 de janeiro, né? Com o aumento do preço do gás. Pronto. Então aí você já tem a notícia que vai justificar essas manifestações. O aumento do preço do gás. Importante lembrar. Já comentamos em outros vídeos, quando falei da Ucrânia, da Bela Rússia, que o Cazaquistão era uma das 15 repúblicas que compõem a antiga União Soviética. E ele ficou... Essas repúblicas ficaram independentes em 91, né? Formando países como Letônia, Estônia, Lituânia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Ucrânia, né? E a própria Rússia, que é a maior delas. E a Rússia sempre teve um braço muito forte. Ela não consegue ter o braço forte sobre a Letônia, sobre a Lituânia, Estônia e a Ucrânia. Mas as outras 11 repúblicas, elas têm uma influência política e econômica muito grande. No Cazaquistão não é diferente. O Cazaquistão é um país muito rico em petróleo e gás. É um país que tem 18 milhões de habitantes, ele é enorme, ele fica na Ásia Central, daqui a pouco a gente vai mostrar. E quando ele ficou independente, ele teve um ditador, né? Daqui a pouco eu mostro o nome, Usurpal, Usanapal o nome dele. E ele governou até 2018, quase com uma aristocracia, uma família mandando no Cazaquistão. E agora ele passou o governo, mas ele é que, enfim, ele é que manda no país até hoje. E o que aconteceu? Eu vi um correspondente estrangeiro dizer assim, olha, eu estava lá no Cazaquistão e fui tentar pegar um táxi e não consegui. Porque todo mundo tem carro no Cazaquistão. E, para você ter uma ideia, esses carros são movidos a gás e eles dobraram o preço aí do gás no começo de janeiro. Ele já voltou atrás. E aí começou uma onda tipo o Black Bloc, né? Explodindo em manifestações a ponto de ele pedir ajuda para os países que ele faz parte, da atual OTSC, que é uma organização de cooperação de segurança, que inclui a Rússia, que enviassem tropas, né? Para acalmar aí, e conseguiu acalmar esta onda de violência que tomou conta do Cazaquistão no início de janeiro. E vou mostrar aqui para vocês, olha o Cazaquistão onde é. E olha o tamanho do Cazaquistão, né? Perde aí para a China, perde para a Rússia, perde para a Índia. Mas ele é enorme e super importante. Para você ter uma ideia, eles construíram uma capital com o nome desse ditador, o Ursa Napal, né? Botaram o nome do cara na cidade. A cidade, eu faço um convite a você, que eu não tenho tempo aqui. Procure conhecer imagens da capital do Cazaquistão. Você vai ficar impressionado. É uma cidade super high-tech, porque ele tem muito dinheiro, muito gás. Esse gás passa, vai até a Rússia e a Rússia fornece até a Europa. E houve, dobraram o preço, mexeram no bolso das pessoas, as pessoas foram às ruas numa onda de quebra-quebra. E aí ele pediu ajuda para os seus vizinhos e para a Rússia que enviassem tropas e conseguiram reprimir esse movimento lá no Cazaquistão que explodiu no início de janeiro e veio aí levar a mais de 200 mortes no confronto, porque ele mandou atirar nas pessoas que estavam fazendo revolta. Essa revolta. Nós sabemos que essa parte do mundo é uma parte pouco estudada por todos nós, até nos bancos da escola. Mas a gente tem que trazer aquilo que é notícia aqui. E a gente sabe que as bancas gostam de revoltas, de golpes de Estado, de manifestações, de eleições. São temas políticos internacionais super relevantes. E é isso que a gente vai sempre procurar trazer aqui para a nossa aula. Tá bom? Então está aí a revolta no Cazaquistão, que eu já comentei. E olha, olha esta outra importância que o Cazaquistão tem e que é legal que você conheça. A chamada Rota da Seda, que a China vem construindo. Por mar é a linha cor-de-rosa e por azul a linha férrea, que passa exatamente pelo Cazaquistão. Uma instabilidade no Cazaquistão afetaria brutalmente a Rússia e os próprios negócios da China com a sua famosa Rota da Seda. Você já deve ter ouvido falar que ela vem construindo, e investindo em infraestrutura em vários países da África, com portos, ferrovias, aeroportos. Isso preocupa sempre os Estados Unidos, essa expansão comercial chinesa. E, portanto, a revolta no Cazaquistão não era uma revolta que só criava uma instabilidade local. Preocupava a Rússia e preocupava a China por poder alterar aí ou influenciar o escoamento do seu comércio internacional. Acho bem legal esse mapinha para você entender o que é a famosa Rota, Nova Rota da Seda, que era uma rota medieval que está sendo retomada com outros princípios tecnológicos para que a China consiga chegar especialmente à Europa. Você está vendo que ela chega à Veneza, Roterdã, maior porto da Europa, Alemanha, enfim. Então, esta crise que já está resolvida aparentemente, qualquer novidade a gente volta aqui e grava, e que explodiu no Cazaquistão no começo de janeiro. Mais de 450, olha aí, detenções no dia 22, né? A coisa foi se dobrando até agora. O nome do presidente é Tokayev, tá certo? E Nursultan é o nome da cidade, que era o nome do antigo ditador que governou até 2018. Atualmente é Tokayev que conseguiu aí acalmar essa perturbação que avançou pelo mês de janeiro. Aí, essa notícia, você pode ver, ó, eu peguei lá do próprio Cazaquistão, tá lá, Nursultan, Cazaquistão, 22 de janeiro, né? Meio-dia, 24. A notícia veio de um correspondente de lá. Então, mas enfim, as últimas notícias são que as coisas estão tranquilas aí. Sempre tenho dito para vocês, dá um print, leia o conteúdo dos slides depois. Aqui é o nosso comentário e explicação. Muito bem, a novela Ucrânia. O que vai acontecer? Não adianta eu bater o martelo aqui com você sobre a Ucrânia. Vou ter que gravar a Ucrânia de 15 em 15 dias. Já gravei lá em dezembro, tentando explicar. Vou retomar as explicações a gente sabe que no eixo da Ucrânia está a expansão da OTAN e Vladimir Putin hoje fez um depoimento que também estará gravado aí na primeira quinzena de fevereiro, que eu estou falando sobre janeiro, né? E todo dia tem notícia da Ucrânia. O que tem acontecido agora é que as tropas da OTAN, daqui a pouco eu mostro o tamanho da OTAN para você, não estão se estabelecendo na Ucrânia. As tropas russas estão na fronteira, inclusive usando o Belarus, que é um país vizinho e aliado de Putin, que tem Lukashenko, que nós já gravamos, aquela atleta, aquele que persegue os seus opositores. Pois bem, hoje o que tem acontecido é que vários países têm mandado ajuda militar, não com homens, mas com armamentos, como está na notícia aí, os americanos mandando no dia 22, outro site que eu recomendo, o Poder 360, a Kiev, que é a capital da Ucrânia, toneladas aí de armamentos, 91 mil quilos, ou 91 toneladas de armas letais. A Inglaterra manda ajuda, inclusive hoje, Boris Johnson foi lá, as conversas estão no campo da diplomacia, a guerra, existe uma guerra civil já na Ucrânia que matou 15 mil pessoas, eu já detalho isso, vocês sabem que isso vem desde 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia. E por enquanto, o que existe de novidade que nós temos que colocar são as conversas diplomáticas que estão se encaminhando e essa ajuda que a OTAN tem dado para a Ucrânia. E aí eu vou atualizando vocês com as notícias conforme o desenrolar. E continua esse clima tenso, por quê? Porque a Europa não quer a guerra. Por que a Europa não quer a guerra? Porque os gasodutos todos que saem da Rússia e que abastecem 40% da Europa no seu inverno, passam pela Ucrânia. Isso podia criar uma instabilidade na Europa. O próprio Putin não quer a guerra porque a guerra é desgaste. Ele pode sofrer sanções econômicas como vem sendo ameaçado drasticamente. O próprio Biden sabe que isso é um desgaste para a popularidade dele. Então, querem e não querem a guerra. Mas a OTAN vem se expandindo, como eu quero mostrar nos slides para vocês. Aqui algumas manchetes que ocorreram essa semana. Rússia exige retirada das tropas da OTAN, da Romênia e da Bulgária, que é o leste europeu, que eram aliados da antiga União Soviética. Hoje, esses dois países já fazem parte da OTAN. Reino Unido e Canadá enviam ajuda militar à Ucrânia. Tropas russas chegam à Belarus, que faz fronteira com a Ucrânia. É bem legal o mapa nessa hora. E eu recomendo que você estude pelo mapa para entender melhor esta crise. São algumas manchetes que se desenvolveram ao longo dessa segunda quinzena de janeiro. este mapinha é o mapinha da chamada OTAN, que é a maior organização militar do mundo, a Organização Tratada do Atlântico Norte, que havia uma promessa que não deveria crescer mais. Mas o que você observa, depois você amplia esse mapa aí, que ela vem avançando e na Ucrânia ela não está. Ainda a Ucrânia não faz parte da OTAN. Mas se a Ucrânia entra na OTAN, só para você ter uma ideia, um míssel instalado na Ucrânia ele pode chegar em Moscou em nove minutos. E é isso que a Rússia não quer. Já tem a Letônia, a Estônia, a Lituânia já estão na OTAN, a Turquia já está na OTAN, o azul é a OTAN. Então, que é uma das organizações militares do mundo, não é um bloco econômico, é uma organização militar que foi criada na Guerra Fria. E veja como a OTAN avança em direção ao leste europeu, que antes era a Iberço da antiga União Soviética. Então, isso ajuda você a entender. E no próximo mapa, também é para mostrar a você que a parte laranja é a parte da Ucrânia, que é absolutamente fiel à Rússia. Chama Dombás, que tem um importante parque industrial, tem aquele time Chácaro-Ladonetsk, a Crimeia, eles falam russo e eles já vivem essa guerra civil internamente, que como eu falei, já matou mais de 12 mil pessoas. Ora, o receio é, então, uma Ucrânia dividida ou que a OTAN entre aí e retire essa área de influência da Rússia, que é o leste da Ucrânia. Mas eu prometo, colocando novidades, sobre esse conflito que é o clima de maior tensão do mundo desde o final da Guerra Fria, desde 89 e 91. Isso são os analistas internacionais, professores de relações internacionais e as minhas leituras que trazem isso para você. Maravilha? Então, ô, fiquei falando aí de de Cazaquistão e Ucrânia, tão longe para a gente, mas é o que está na notícia. E sugiro a você, procure um mapa, tá? É bem legal. Notícia, China diz que afastou o navio de guerra americana do mar do sul da China. Estados Unidos negam, marinha americana conduz frequentemente operações na área que é disputada por vários países para desafiar as reivindicações territoriais chinesas. Bom, pessoal, isso é uma coisa que eu tenho gravado em vários vídeos. Se você tem alguma dificuldade, volte, veja vídeos anteriores. Existe o chamado mar do sul da China que envolve Taiwan, onde a China considera uma província rebelde, mas é um país independente, onde a China se expande construindo ilhas artificiais que envolve as Filipinas, envolve o Vietnã e os americanos veem essa expansão pelo mar do sul da China com uma outra expansão, além da Rota da Seda, né? É como um perigo para os negócios americanos, porque cortaria todo o vínculo dos Estados Unidos com a Austrália, com o Japão, Coreia do Sul, tanto que eu já gravei um vídeo sobre a AUCUS, que é esse pacto firmado entre Reino Unido, Austrália e Inglaterra e Estados Unidos, onde os americanos vão criar uma espécie de vigilância utilizando a Austrália como o que está ali perto, né? Para tentar controlar essa expansão estratégica, geopolítica da China no mar do sul da China. E a notícia é que a China afastou o navio de guerra. Por que esse navio de guerra estava fazendo lá? Com certeza absoluta é vendo essa expansão chinesa nesta região, tá? É só para dizer a vocês quais são os focos de tensão no mundo hoje. O foco de tensão no mundo é China com os Estados Unidos, o temor que os americanos têm que China tenha anexo Taiwan e expanda por esse mar do sul da China e a relação Europa, Estados Unidos com a Rússia. São os dois grandes focos de tensões fora as guerras civis da África que prometo também gravar no próximo vídeo Burkina Faso, Etiópia. Aí foi até questão de uma prova em São José dos Campos a guerra civil que ocorreu lá na Etiópia, que está ocorrendo na Etiópia, uma região chamada Tigré que é separatista, né? Caiu na prova da Unesp no domingo dia 23 aí no cargo de auxiliar da Câmara Municipal. Eu sei que muita gente prestou, tá bom? Eu tenho essas questões depois nos meus livrinhos e eu peço que assistam o vídeo até o final. Vamos lá. Primeiros aviões com ajuda de emergência e equipamentos de comunicação chegam a Tonga, o arquipélago do Pacífico está isolado desde a erupção em 15 de janeiro do vulcão submarino Runga-Tonga-Runga, Runga-Tonga-Runga, né? E quebrou o cabo submarino e todo mundo viu que criou uma onda de tsunami que chegou a matar duas pessoas no Peru, né? A ilha ficou, foi afetada pelo tsunami e pela poeira desse vulcão que é um vulcão dentro do oceano que entra em erupção de 800 em 800 anos, né? Olha lá a última linha da notícia, cerca de 84 mil pessoas, mais de 80% da população de Tonga foram afetadas pela erupção do vulcão e pelo tsunami disse a ONU. Então, não tem nada a ver com alteração climática, são movimentos nas placas tectônicas numa região que sempre é muito marcada por vulcões, né? É o círculo do fogo aonde se encontra aí Tonga, tá? As ajudas estão chegando e o país vai se estabilizando aos poucos. Bom, a coisa tá feia pro Boris Johnson, quando ele mandou todo mundo estabelecer lockdowns lá na Inglaterra, o que que ele fez? festinhas, festinhas. É, tanto que dizem que a saída hoje, dia 1º de fevereiro dele, até Kiev, capital da Ucrânia, é pra fugir um pouco do tiroteio que ele tá recebendo no parlamento inglês, que tá pedindo a cabeça dele. Querem que ele renuncie por ter furado o lockdown imposto em plena pandemia lá em 2020, organizando festinhas, regadas a bebidas alcoólicas e etc. Então, olha lá, em nova denúncia, Boris Johnson, que é o primeiro ministro da Inglaterra, do Reino Unido, é acusado de festejar o aniversário em pleno lockdown. Isso teria acontecido em 19 de junho de 2020. Ele já pediu desculpa por esse episódio, tá sendo chamado de Partygate, né, esse episódio aí, que tem desgastado muito a figura do primeiro ministro da Inglaterra. Lembrando também que esse saiu uma notícia da semana que o príncipe Andrew, o filho da rainha Elizabeth, perdeu todos os títulos reais que ele possuía porque ele tá sendo acusado aí, lá nos Estados Unidos, de pedofilia. Bom, a gente vai percorrendo essas notícias de instabilidades políticas pelo mundo. Eu não consigo dar conta aqui do nosso projeto de tudo, mas se você vai assistindo aos vídeos, sistematicamente você vai conseguindo construir um histórico aí já de 2022 em atualidades. Olha aí, vamos falar um pouco de Brasil agora, tá? Então eu tento mesclar histórias de Brasil e mundo, tento sintetizar e direto ao ponto, nada de ficar fazendo grandes elucubrações porque a gente tem que trabalhar com aquilo que realmente acontece. Nunca uma prova de atualidades ela vai querer saber de uma possível guerra, que será que vai... Não. São fatos, sobretudo do Unesp, né? Muito concretos, né? E a gente vai começar agora a colocar nos vídeos também assuntos da Covid, porque as provas estão chegando e tá na hora de a gente intensificar essa nossa fala sobre Covid. Bom, o que é a OCDE? Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Tem mais de 30 países aqui da América Latina, México, Chile, Costa Rica, que entrou no ano passado, fazem parte. Pra você ter uma ideia, essa organização ela capta investidores internacionais e eles são obrigados a investir nesses países que participam da OCDE. O Brasil entrando será super importante pro Brasil porque novos recursos poderão ocorrer. Mas saiba que isso não é da noite pro dia. O Brasil tem que cumprir várias metas. O Macron já disse que é o presidente da França essa semana que pro Brasil entrar no OCDE o Brasil vai ter que diminuir o desmatamento. Ele deu esse depoimento. Mas vamos lá pra notícia. A notícia diz, olha, não foi feito só o Brasil. foi feito a Argentina a Bulgária a Croácia a Peru e Romênia. Bom, agora trata do Brasil melhorar o seu cumprimento com a democracia o Brasil produzir uma reforma tributária como o próprio texto diz melhorar aí sem dúvida nenhuma o combate ao meio ambiente as queimadas e o desmatamento para que o Brasil possa pertencer a esse grupo que tem a sede em Paris isso é uma organização econômica não é um bloco econômico pega países de várias partes do mundo não exclusivamente de um local só mas é uma excelente notícia para o Brasil porque pode demandar mais investimentos agora veja como o próprio texto diz pode durar de dois a cinco anos essa nossa entrada mas foi oficializado o convite e isto já é um bom sinal veja que eu peguei notícia do G1 do valor econômico do poder 360 porque é assim que as provas e atualidades atuam vamos para o próximo muito bem olha aí Bolsonaro finalmente sancionou o orçamento de 2022 saiu aí na segunda feira o orçamento todo Planalto diz que foi necessário vetar algumas coisas vieram algumas críticas né esse orçamento foi aprovado pelo Congresso Nacional ele tirou dinheiro da Fiocruz tirou dinheiro de quilombolas tirou os ministérios mais afetados foram do trabalho da educação mas duas notícias eu quero que você preste atenção três primeiro 90 bi aí para o auxílio Brasil segundo 4,7 bi para a questão 4,9 bi destinados aí ao fundo partidário eleitoral era de um era de dois na última eleição 2018 foi para 4,7 em plena pandemia desemprego muita crítica a isso e aquele 1,7 que ele guardou que promete ou se vai fazer ou não os reajustes aos militares bom então uma boa notícia que aumenta o auxílio Brasil uma notícia ruim porque é muito dinheiro para uma campanha eleitoral num país pobre como o nosso que vê a pobreza aumentar 30 milhões de pessoas estão na linha de pobreza 1,7 que está gerando muita polêmica se for destinado somente para os policiais as outras categorias também querem aumento salarial tá certo então mas ele se você pegar depois se alguém quiser eu posso até enviar me manda uma notícia eu tenho onde ele ele cortou em todos os lugares o orçamento mas a imprensa foi caindo o pé dele de ter cortado nos quilombolas na Fiocruz nas pesquisas em tempos de pandemia mas está sancionado o orçamento que vai reger a nossa economia com déficit né de 79 bilhões como é que cobra esse déficit tenta buscar dinheiro emprestado através da famosa títulos do governo que a taxa selic que vai ser alterada aí eu também volto a falar paga de juros e isto aumenta a nossa chamada dívida pública tá certo e assim o Brasil capta dinheiro para fechar as contas públicas mas está aí e eu chamo a atenção que também já caiu em prova essa questão deste aumento significativo dado ao fundo eleitoral bom isso aqui eu coloquei de propósito para você não confundir tá ele sancionou um aumento ao piso dos professores é um aumento já vou mostrar o valor mas não tem nada a ver com aquele 1,7 que ele destinou aos funcionários federais tá então cuidado para não confundir uma coisa com a outra olha a notícia 33% no piso salarial dos professores que passa aí a ser de 3.845 bom tem muita prefeitura chiando porque este aumento afeta a prefeitura porque é assim que se compõe o salário dos professores e a educação é dividida entre prefeituras governos estaduais e governos federais só para dar uma noção básica a criança que vai da creche até o nono ano são as prefeituras que cuidam então elas que teriam que entrar com esse aumento o ensino médio o ensino técnico é o governo do estado as universidades cabem ao governo federal então pela constituição brasileira ficou se construiu essa divisão este aumento as prefeituras estão dizendo prefeituras de estados mais pobres do nordeste norte e nordeste dizem que não tem como conceder esse aumento aí mas é algo que já está previsto no Fundeb por lei então a atenção que eu quero que você tenha é muito cuidado para não confundir esse aumento com aquele aumento que ele prometeu para os militares tá vamos lá para a próxima e eu acho que é a última deixa eu ver é a última a gente tem e vamos começar a colocar em toda aula uma notícia sobre a covid porque está tendo muito concurso e começou a cair em concurso tá então a gente tem que começar a trazer cada vez mais notícias da covid para vocês nas aulas e toda aula eu prometo que eu colocarei tá aí Anvisa libera o autoteste muito cuidado com essa história do autoteste parece que hoje uma empresa pediu registro mas desculpa esse autoteste não será confirmado como positivo tem que ser levado o cara faz o autoteste vai ao posto de saúde para confirmar não pode viajar só com esse autoteste se ele der negativo então tá aí eu vou sair daí ó para você olhar depois as várias restrições impostas pela Anvisa tá certo então mas é uma das últimas notícias já tinha liberado a vacinação para crianças né já liberou a Coronavac para crianças enfim a gente tem que começar a tratar porque a pandemia não não recrudeceu ao contrário os casos estão começando a estabilizar no Brasil né com com essa nova variante Omicron mas eu vou trazer notícias constantes para vocês a convide agora porque antes não caiu em concurso mas agora está começando a cair temos dois anos de pandemia como não cair bom pessoal é encerrando o bloco que a gente faz em 30 minutos eu gostaria de ficar horas aqui com vocês mas acho também que não funciona muito tem que ir direto ao ponto né quero só que você fique aí mais um minutinho para mostrar uma coisinha para você que é o próximo slide olha esse aí é o meu whatsapp 999 821413 lá o link do hotmart né aqui está uma capa estilizada aí que chama sem questões comentadas atualidades 2021 Brasil e mundo concursos públicos inéditas e adaptadas veja é deixa eu voltar aqui deixa eu voltar aqui então está aí ó né esse é o meu meu canal arroba prof diogo é o meu canal no youtube também onde você pode encontrar algumas novidades que eu sempre vou tentar alimentá-los né mas o que eu fiz nesse livrinho e já está no volume 2 eu tenho o 1 e o 2 o 1 vai de janeiro a setembro com 50 questões de Brasil e 50 de mundo né e o 2 vai de setembro até dezembro né então quem adquire os dois mata 2021 com 200 questões 100 de Brasil e 100 de mundo todas comentadas 90% eu que criei e eu tenho visto muito legal que tá vamos ver aí cai várias que eu criei em concursos várias né não é pra ficar dando de gostoso não mas é porque a gente estuda sabe mais ou menos o estilo das provas se você tiver interesse de adquirir pelo Hotmart tá lá o link né ou se quiser pode entrar em contato pelo meu WhatsApp aqui só tá o volume 1 mas tem 2 tá e eu já tô fazendo o terceiro até o final de fevereiro eu já tenho as questões de 2022 ah Diogo eu vou comprar só de 2022 vai se lascar porque tô avisando concurso foi agora 23 de janeiro o edital da prefeitura feita pela VUNES falava segundo semestre de 2021 segundo semestre começa em julho eles colocaram uma notícia de julho então os editais das provas falam em 2021 é um jabá é um jabá mas é o meu trabalho é onde eu boto o meu sangue né e eu tenho recebido graças a Deus muitos contatos aí vendi até pro Pará já esse livrinho e eu envio por ebook pelo whatsapp as pessoas elas me enviam em pix uma forma super simples óbvio que não pode colocar em grupo porque isso é crime né eu não preciso avisar isso né mas se tiverem interesse é só entrar em contato aí pelo meu whatsapp que eu respondo imediatamente e envio pra vocês serve pra PM polícia civil prefeituras enfim concursos públicos que envolvem conhecimento gerais e atualidades eu contemplo com essas questões aí e o grande barato é que elas são comentadas e eu capricho muito mais no comentário do que na própria questão porque é isso que me interessa porque é onde você aprende com o assunto o nosso último slide é aí sobre os endereços do vencendo concursos que a gente super pede que vocês sigam o canal entre em contato com o cristiano pelo whatsapp dele se tiver alguma dúvida né vários muita coisa muita coisa o Cris é impecável na qualidade dos vídeos dele e ele produz todo dia e é um negócio que eu acho que vocês tem que seguir e porque é gratuito né e você vai ter muito material muita divulgação interpretação de editais que saem que estão saindo um atrás do outro no Brasil todo tá então por favor aí é é uma forma de nos ajudar a continuar produzindo esse material para vocês aí me despeço agradecendo mais uma vez a sua atenção né espero ter contribuído dúvidas pode também mandar mensagem para mim é a gente tenta responder na medida do possível e contem conosco muito obrigado pelas três mais de três mil visualizações eu quero bater recorde nessa que às vezes a gente chega em quatro mil passa para frente passa para os seus amigos aí divulga o nosso sangue porque é isso que a gente coloca aqui se cuida toma vacina e confia na gente que a gente vai te ajudar a ser aprovado você está com os melhores professores do Brasil no vencendo concursos eu garanto isso porque eu conheço vários cursos já passei por vários cursos e eu sei a equipe que nós temos aqui muito obrigado tchau tchau fiquem com Deus tchau